E aí vizinhança, tudo bem com vocês gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é comprinhas do Rio de Janeiro, comprinhas da viagem Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai amar Não esquece de já deixar teu like e também se inscrever se for novo por aqui Agora vem, roda a vinheta! Eu ainda não desfiz as malas, não sei quando isso irá acontecer Mas deixei as comprinhas separadas em sacolas que eu pudesse identificar E ter a praticidade e a facilidade de achar logo assim que chegasse Pra poder gravar ligeiramente e entregar pras pessoas que eu quero dar Então, eu vou começar por isso aqui Que é uma calça de moletom Eu pesquisei na Shopee, queria muito comprar um conjunto moletom Ou pra ir ou pra voltar, porque é aeroporto, avião, é mais friozinho, né? Eu também não tenho roupa desse estilo, porque aqui faz um calor do caramba Pra não dizer outra coisa E eu encontrei a calça lá no Saara, mas eu não encontrei o casaco Então, eu acabei comprando número M mesmo Não ficou totalmente 100% do jeito que eu queria Mas tá ótimo, ó Ela é de moletom Aqui embaixo ela é assim, ó Vou botar uma foto aí se eu lembrar Tem dois bolsinhos aqui na frente Dois bolsos, ó Elástico na cintura Por dentro Ela é bem felpudinha Não sei se vai aparecer aí pra vocês Mas ela é bem É... Como é que eu posso dizer? Bem confortável De vestir Eu amei Bem Barbie Tá suja porque eu já usei Quando eu cheguei, fiquei com ela E comi açaí, comi bolo, comi tudo Mas eu amei Vou deixar uma imagem aí pra vocês Espero lembrar de deixar essa imagem E custou 30 reais Lá no Saara Não vou saber ao certo o nome da rua Porque é muita rua, muito beco, muita entrada Mas custou 30 reais Tinha de outras cores Tinha também os casacos Porém não tinha rosa Tinha preto Tinha azul marinho Tinha uma cor tipo marsala E eu não quis E como o Rafael já tinha Também não precisei comprar pra ele Aí Como eu não achei O casaco Minha prima Ela pediu pra eu escolher Alguma coisa que eu quisesse De presente De aniversário Pra quem não sabe Eu comemorei meu aniversário lá E eu já tinha visto isso aqui Lá na CEA Que é um cropped Tinha visto lá na CEA Então eu Comprei pra poder combinar Com a cor da calça Ela me fez um pixie E também pediu pra eu escolher Uma lembrancinha Eu escolhi isso aqui, ó É um cropped Do Mickey Eu amei Ficou bem confortável Ele é tamanho G Tava naquelas peças De promoção, sabe? No fim de loja Perto do caixa E eu acho que foi Na CEA Da Rua do Ouvidor Se eu não me engano É esse endereço Ó Bem bonitinho Na cor rosinha Não é a cor Igual, igual Mas se aproxima E também custou Trinta reais Eu gostei Foi o meu presente E ficou lindo Os dois juntos Vou deixar a foto aí Espero me lembrar Espero me lembrar Pra Rafael A gente levou Pouco look pra ele Pouco look não A gente levou O look contado Mas eu queria comprar Uma roupa pra ele lá Pra ele ir à praia Passear mesmo Então a gente comprou Essa camiseta branca Tava na promoção Ficou grande nele É P Mas ficou grande É um P de adulto E ela é 100% poliéster É bem fresquinha Pra jogar bola Pra ir à praia É ótimo Ó Essa camiseta Custou 10 reais Tinha de outras cores Também Mas ele quis escolher A branca E compramos Essa aqui ó Lilás Lavanda Né Também é uma camiseta Essa aqui Custou 16 reais Essa aqui ficou melhor Nele Tá amassado A gente Releva aí Porque tava na mala E essa daqui foi 16 reais Tamanho P Também de adulto Ela é 100% algodão Na mesma loja Nós compramos Essa bermuda aqui Que também estava Em promoção Nesse tom de azul Que ele não tem Ela é tipo Moletom Ó E custou 25 reais Essa bermuda aqui Essa aqui é a tamanho P Tinha de todas as cores Gente Ela é poliéstica Com algodão Tinha verdinha Tinha laranja Tinha marrom Tinha preta Tinha azul escuro Só não tinha rosa Que eu queria que ele pegasse rosa Não tinha Aí eu escolhi esse azul Por que será, né? 25 reais Vindo pra cá Coisinhas de casa Eu comprei Pano de prato Gente Rodei pra achar pano de prato Nos 47 do segundo tempo Quando a gente já estava vindo embora No último dia da viagem Eu encontrei Sem querer querendo Ó Aí eles estão No saquinho Bordadinho Bordadinho Agora só tinha vermelho E um azul Esse tem essa imagem Esse aqui Tem essa imagem Deixa eu tirar do saco Que eu tô com pena Azul Esse é o único azul Esse aqui É o mesmo do outro Só tinha quatro, gente Eu peguei os quatro A louca dos panos de prato E esse aqui, ó Que eu amei Que eu acho que vou ficar com esse pra mim Pena que não foi azul Ó Eu amo rio E era oito reais cada E eu chorei, né? Claro que eu Tenho que pechinchar, né? E o rapaz fez os quatro Por trinta reais Um descontinho pequenininho Mas Tá bom, né? Melhor do que nada É claro Vindo pra cá Eu não trouxe na outra viagem Mas lembrei até anotei E trazer nessa Biscoito Globo Trouxe doce Trouxe salgado Na verdade eu nem sei Esse é o salgado mesmo E esse aqui é o doce É Tem lugar, gente Que vende cada um a cinco reais Na praia Vende bastante desses biscoitos Vocês vão encontrar na praia Mas eu comprei também lá no Saara Essas coisinhas aqui Que eu mostrei Foi tudo lá de Saara Saara, Uruguaiana Dá no mesmo Pelo menos no meu ponto de vista Porque uma hora eu coloquei O Uber pro Saara Bateu no mesmo lugar Uma hora eu botei pra Uruguaiana Deu no mesmo lugar Então Você coloca no qualquer um dos dois Caminhos Vai dar certo Aí eu comprei O doce salgado Da última vez Eu não Esqueci de trazer Ainda tá Torradinho pelo visto Depois eu vou provar Vou dizer o que é que eu achei E eu comprei os dois por cinco Tá vendo como foi Na mesma barraquinha Que vendeu os panos de prato Tem em banca de revista Tem em supermercado Tem na praia Tem na rua Tem em todo lugar Mas aí vocês vão ver o preço Porque não sofre cinco reais Eu não vou não Sinto muito informar Tô aqui nesse exato momento Com meu biscoito de polvilho Globo Tanto doce como salgado Que eu mostrei pra vocês Vou experimentar Eles são em formato de rosquinhas Eles são muito conhecidos Lá no Rio Eles são fabricados lá Tem o doce e o salgado O preço varia muito Tem lugares que é Cada um por cinco reais Tem lugares que é Dois por cinco Vende em supermercado Vende na praia Vende em banca de revista Vende em ponto turístico É muito facinho de achar E eles também Tem estampa de camisa Tem estampa de canga Tem estampa de boné São bem famosinhos mesmo É outra coisa Eles são bem sequinhos Gente Bem crocante E a maioria das pessoas Que comem acompanhada Do mate limão Eu não experimentei Não cheguei a experimentar Porque eu detesto chá Mas enfim Era pra eu ter experimentado Uma vez só Não faz mal É isso Vou comer aqui Na frente Tem dizendo Aqui Acho que é Onde ele é feito E essa rua do Senado Foi onde a gente ficou hospedado Agora pela terceira vez Na rua do Senado Então bem pertinho Lá da fábrica deles Considerações gerais Eu achei que tem o mesmo gosto Tanto doce como salgado E eu particularmente Não curti não É... Eu não sei qual dos dois Mas tá com cheirinho de Pão de queijo Eu não sei se Depois eu experimento Eu vou achar outra coisa Mas por hora Não gostei não Aqui Já fui em Copacabana Uma feirinha Que eu mostrei Da última vez Pra vocês Pera aí Deixa eu tirar aqui Dentro da sacola Tudo que eu comprei lá Começando Pelas camisas Essas aqui Tamanho M Comprei pra minha irmã O Cristo E aqui tem Rio de Janeiro É toda de pedrinha Tem que lavar na mão Senão Acaba com a camisa Preta Que é a cor que ela ama Custou R$25 Foi na beira da praia Na aula mesmo Aí pegamos uma Pra minha sogra Da mesma Só muda o tamanho Tamanho G Também custou R$25 E eu peguei Essa daqui Pra manhã Essa aqui é em algodão Essas aqui São de Deixa eu ver Qual é o tecido Acho que é poliester Elastano Viscose com elastano Essas aqui E essa aqui de manhã É 100% algodão Peguei branca Porque só tinha branca E eu amei essa frase aqui Alguém que me ama muito Trouxe esta camisa Do Rio de Janeiro Brasil Acho que tá dando pra ver aí R$25 Depois Na feirinha de Copacabana Esse aqui foi na aula Naquele calçadão Na feirinha de Copacabana A gente achou Em apenas Uma barraca Uma Barraquinha lá Que tinha Três por R$50 Um era R$20 Que já era vantagem Já que a gente comprou Essas por R$25 Um era R$20 Duas eram R$35 E três por R$50 Então eu fiz isso Comprei Comprei três Comprei essa aqui Tamanho 4 anos Pra minha filhada Com a mesma frase Que eu comprei pra manhinha Preta E comprei E comprei E comprei a de dois anos Pra minha sobrinha Que também é sobrinha filhada Eu comprei Mesma cor Mesmo modelo Mesma frase Pra não ter briga Queria ter encontrado A de manhã também preta Pra poder ficar igual Mas enfim Aí Essas duas Com essa aqui Que a princípio Eu ia dar pra minha irmã Mas depois Eu acabei usando No dia do meu aniversário Fiquei pra mim Tô apaixonada Por essa camisa Apaixonada Então Três por R$50 E uma só por R$20 Também tava valendo Não caiam em furada Gente Porque O preço é padrão É R$25 R$20 Raramente Vocês vão encontrar Por R$18 R$15 É muito raro Nessa loja aqui A de criança Eles podiam fazer A R$15 Lá na feirinha De Copacabana Uma barraquinha Que tem lá Só tem uma barraquinha De um senhorzinho lá Aí Comprei Também Nas barraquinhas De lá do Copacabana Rafael que enxergou Gente Porque Da última vez Tava mais em conta Dessa vez achei caro Mas Rafael Encontrou também Em uma única barraca Esses chaveiros Aqui ó Rio O nome é Rio E a letra I É o Cristo Redentor Eu comprei Cinco chaveiros Tudo igual Pra não ter briga Também tem um nomezinho Aqui em cima Rio Brasil Atrás tem uma bandeirinha Do Brasil Não sei se vai focar Acho que focou né Ó Comprei cinco Comprei cinco Em uma única barraca Essa barraquinha Tava bem em conta As coisas lá E foram Cinco por dez reais Nas outras barracas Era três por dez E algumas Perdidas Quatro por dez Então eu comprei Cinco por dez Saiu cada um Por dois reais Eu achei Excelente o preço Tinha também De outros modelos Mas eu achei Esse aqui O mais bonito Achei lindo Ainda não sei Pra quem eu vou dar Mas tá aqui Na mesma barraquinha Comprei esse imã Pra mim A louca dos imãs Eu amo Rio de Janeiro Ó Tem a O calçadão aqui De Copacabana E ele Eu não sei Que material é esse Gente Eu acho que É tipo Uma cerâmica É tipo Não sei explicar Uma resina Ele é bem pesadinho Custou cinco reais Nessa barraquinha Eu achei Ótimo o valor E tinha também De outros modelos Quando eu fui No outro dia Eu vi outros Mais bonitos Fiquei até Um pouco arrependida Mas Não ia comprar mais Né Compramos também Pra minha sogra Esse isqueiro Do Rio de Janeiro Na mesma barraquinha Esse vai dar pra ver Muito bem Deixa eu tentar Abrir aqui Foi quatro reais Tinha de outras estampas Também Mas eu gostei Mais dessa Tem o Cristo Tem o Maracanã Bandeira do Brasil Aqui atrás Tem Arcos da Lapa O bondinho Pão de açúcar Praticamente Todos os pontos turísticos Preto e branco Ele Quatro reais Achei que valeu a pena Na mesma barraca Comprei Isso aqui Uma caixinha Pra colocar óculos Não comprei Pra mim não Comprei Pra presentear Eu acho Que só cabe Óculos de grau Ó a estampa Cristo redentou aqui Cristo redentou aqui Arcos da Lapa O bondinho do Pão de açúcar Maracanã Aqui a favela Acredito que você já Remetei na Rocinha No Brasil Aqui ó Calçadão de Copacabana Do outro lado É a mesma coisa E foi dez reais Achei que foi Muito bom o preço Temos também aqui As cangas A princípio Comprei pra mim Mas acho Que vou dar Presente Essa aqui ó Comprei pra mim Porque eu fiquei Pensando em Ver se encontrava Outra estampa Que me agradasse mais Mas aí Acabou passando os dias E eu não escolhi nada Aí eu acho Que eu vou presentear Só não vai aparecer No vídeo Eu vou ter que fazer Outro vídeo De longe Pra poder mostrar Detalhadamente Eu amo Toda na estampa De Copacabana Rio Bem colorida Ela Bem grandona Essa daqui É num tecido Melhorzinho As cangas lá O preço também varia Tem de quarenta Tem de trinta e cinco Tem de trinta Depende do tecido Essa aqui A gente pegou Uma promoção Essa aqui É cem por cento Viscose A gente pegou Uma promoção Porque minha prima Também comprou Então o rapaz Essa daqui Era trinta O rapaz Fez vinte e cinco Eu achei O preço muito bom E também Essa aqui ó Já essa aqui Ela é de poliéster Que geralmente As de poliéster Custam Vinte e cinco Mesmo Deixa eu tentar Ver aqui Qual é o lado certo Essa é bem Colorida Bem neon Tá na moda Né Olha Acho que tá do lado errado Também é Amo Rio Vocês tá dando Pra ver aí Coração E o nome Rio Bem coloridona Achei linda Também E como a gente Comprou três Ou foi quatro Acho que foi quatro Minha prima Comprou uma Primeiro lá No No arcoador Por vinte e cinco E depois Eu comprei Essa daqui Junto com essa E a outra Foram Foram quatro Cada uma Saiu vinte e cinco reais Eu achei que foi Ótimo O preço Gostei Da outra vez Eu tinha visto Mascara Ó gente A canga Forrei aqui Na minha cama Quase que não dá pra mostrar Porque ela é bem Grandona mesmo Mas olha como é linda Pensando seriamente Se fica Ou se dou de presente E aqui É a outra estampa Que eu estou In love Com essas cores Bem neon Bem verão Bem carnaval Tá linda Fala sério Só tá amassada Coitada Nós também Compramos Uma lembrancinha Pra poder dar Pra patroa Do meu marido Eu vou deixar a foto Aqui Ou aqui Pra vocês Foi uma estátua Do Cristo Com Se não me engano Tem um bondinho Vou deixar a foto Aqui pra vocês Ou aqui Ou aqui E Custou quinze reais Essas estátuas também Tem de vários tamanhos E vários valores Mas custa A partir de dez reais Tem a mais simples E menorzinha Bem pequenininha Que custa dez E as maiores Por quinze Que eu até mostrei Que a minha também Foi quinze reais E a minha vem Tem um monte de monumento E uma Estatuação E um negocinho só E um efeito só Aí foi quinze reais Uma correntezinha Vou ver se eu também Deixo um videozinho Ou uma foto Pra Rafael Ou comprava Ou ele surtava Que custou Vinte e cinco reais E por aqui também Esse preço Mas Acabei comprando lá Porque Comprei por comprar Já tava comprando Um monte de coisa Mesmo Comprei por comprar E compramos E compramos Uma bola Caso O marido Que comprou Uma bola Porque Rafael Viciado E queria De todas as formas Uma bola E a bola Custou vinte reais Que também é o preço Daqui Era pra ser evitado Isso Não é porque Além de ocupar Muito espaço Tem aqui É o mesmo valor Mas pra ele se divertir Lá Desparecer Esparecer a mente Na praia Tudo Brincar Já que ele Tava sozinho A única criança Que tinha na viagem Aí compramos Essa bola E eu acho Que só foi isso Só foi isso Eu acho Que foi isso Gente Se eu lembrar Ou se faltar Mais alguma coisa Eu faço Mais um pequeno Vídeo Mostrando E junto com esse aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Tá Comprinhas Metade Saara Metade Feirinha de Copacabana A feirinha de Copacabana Fica Mais ou menos No posto 5 Bem pertinho Da estátua De Carlos Drummond De Andrade E o Saara Como eu disse a vocês Ou vocês pegam o metrô E descem na estação Uruguaiana Ou vocês pegam o Uber E colocam Ou Saara Ou Uruguaiana Que vai dar certo Tem muita rua Lá Tem muitas lojas Eu achei bem parecido Com aqui em Recife Rua de Santa Rita Camelódromos É bem parecido O preço também É bem parecido Essa lojinha Que eu comprei As roupas de Fael Parece muito Com a Catan Aqui de Recife Eu não sei se tem Catan em outros estados Mas parece muito Com a Catan As peças Os preços É bem parecido É bem parecido Tem muita loja De brinco Muita loja De mala Muita loja De bolsa Muita loja De artigos De carnaval De festa É bem parecido Mesmo com o centro Aqui de Recife Não sei se O Brás A 25 de Março É igual Mas eu achei Bem parecido Com as lojas Daqui E o preço também Por isso que eu não Trouxe mais coisas E também pensando No peso De ECD O que a gente fez A gente levou Uma bolsa Dobrável A gente levou Uma mochila Mesmo Pra poder trazer Com essas coisas Dentro Porque A gente só levou Três malas E três mochilas Então a gente levou Mais duas mochilas Pra poder trazer Essas coisas Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí teu like E se você adquiriu Essas dicas Pegou essas dicas Pra fazer a sua Viaja para o Rio de Janeiro Se eu te ajudei De alguma forma Deixa aí um comentário Pra mim Ou então Se inscreve aqui Que você já Vai estar me ajudando Bastante Tá bom? Então vai ter Mais vídeos assim Quem sabe A próxima viagem Aí eu faço Também Se tiver um centro Assim desse Com coisinhas baratas Eu venho aqui E trago pra vocês Com certeza Que eu sou dessas Gosto de compartilhar Promoção Gosto de compartilhar Coisas baratas O que realmente Vale a pena E Gosto de fazer Vocês economizarem Também né Meu povo E é isso Um super beijo Pra vocês E a gente se vê Lá no Instagram Aproveita E me segue lá também Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau